A expectativa é que milhares de romeiros passem pelo Santuário da Lapa durante as celebrações do Novenário e da Festa do Bom Jesus. Afinal, esta é a terceira maior romaria do Brasil. Grande expectativa, faltando um dia para iniciarmos o Novenário do Bom Jesus, recebendo tantos romeiros, vendo essa esplanada cheia novamente. É uma alegria muito grande, principalmente celebrando a vida. Apesar de termos passado por dois anos tão difíceis, receber tanta gente aqui é um sinal de vida, é um sinal de esperança. Todo ano eu assisto na televisão, mas hoje pessoalmente ao vivo, a alegria é que não tem comparação. Dona Maria Aparecida viajou mais de 1.900 quilômetros até a Gruta de Pedra e Luz. Esta é a primeira vez em que a romeira participa da romaria do Bom Jesus da Lapa. Ah, é muita honra, né? É uma coisa assim que não tem nem explicação, né? Você vir pela primeira vez e chegar nesse momento, né? Este ano, somos convidados a refletir o tema Bom Jesus, Filho de Maria, Caminho, Verdade e Vida, inspirado no livro de provérbios, na campanha da fraternidade e no ano sinodal convocado pelo Papa Francisco. Tema que nos ajuda e nos reflete, né? Que somos família do Bom Jesus. Maria é nossa mãe e apresenta seu Filho, o Bom Jesus, como caminho, verdade e vida para tantos romeiros nessa dificuldade que nós estamos vivendo, né? Num Brasil tão difícil, desafiador. Nós queremos que os romeiros possam fazer essa experiência de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti